Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Quando se trata de consoles, serviço e plataformas são algo extremamente importante para manter a sua fanbase e os seus jogadores sempre dedicados e sempre checando o que tem de novidade na sua plataforma. A questão é que recentemente parece que a Xbox em si não tem dado uma atenção devida para os usuários da Xbox Live Gold e os famosos Games with Gold, que são os games que eles distribuem mensalmente, totalmente de graça para aqueles que tem o serviço, digamos, premium da Xbox Live, parece que não estão satisfeitos porque nos últimos meses só tem entrado o jogo, digamos assim, porcaria, né? Vamos falar de gente chulo? Game merda. Só estão liberando game merda na Xbox Live Gold e os gamers parecem que já estão furiosos com isso. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lando Central e hoje é o White e a gente vai explicar nessa situação do porquê que a galera está tão revoltada e, né, debater um pouco sobre a situação da Xbox Live Gold e talvez o Game Pass, talvez, tenha alguma influência com essa situação toda. Enfim, vamos debater para ver se a gente chega a alguma conclusão, né, cara? É isso aí, velho. E olha só, galera, eu entendo que o consumidor, ele sempre quer o melhor, né? Quem não quer que a Live Gold dê no mês, sei lá, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, sabe? A galera quer uns jogos AAA foda, só que a Microsoft já vem aí de, vamos, digamos que três meses. Nos últimos três meses, os jogos foram muito fracos, a gente pode aí botar um ou outro jogo que salvou, como por exemplo o Garden Warfare lá, o Plants vs Zombies, mas tirando isso, cara, foi só jogo ruim, como você falou. E tem uma discussão em torno da comunidade Xbox, que é o quê? Que o Game Pass poderia estar atrapalhando, né, o desenvolvimento da Gold, depois que lançaram aí o Game Pass, a Microsoft começou a lançar mais meses com jogos ruins. Porque jogo ruim, mês ruim, sempre vai ter. Só que eles dizem, né, debatem que agora com o Game Pass tá tendo mais meses ruins, sabe? Tá difícil vir um mês bom. Recentemente a gente teve um anúncio no Twitter oficial da Xbox Brasil, que eles estariam anunciando os Games with Gold de Maio. E aí nos Games with Gold de Maio, a gente tem Marooners, The Golf Club 2019, ambos pro Xbox One. Pro 360, a gente tem Earth Defense Force e o Comic Jumper. São quatro jogos que, vamos falar real, você já ouviu falar de algum deles? Ah, o de Golf, né? E eu também já ouviu falar do Earth Defense Force, que é o jogo lá com aqueles insetos gigantes, né? Que até teve o lançamento de um novo agora. Peraí, será que eles estão lançando o antigo pra galera fazer um marketing do novo? Gente, não, não, é um jogo merda, não façam isso, tá? Meu Deus, é um jogo horrível. E é engraçado, né? Porque assim, são quatro jogos fracos, na minha opinião. Tudo bem, ah, Golf 2019, estão mandando um jogo recente. Tá, mas é Golf, cara, é um nicho assim, absurdo. Não é todo mundo que curte jogar isso. Eles podiam mandar um joguinho melhor, sabe? Tô com uma situação meio chata, porque o que acontece? Se você entrar agora no site da Xbox, você vai perceber, né, que a Xbox Live Gold custa 150 reais por ano numa promoção bem conta. Então, ó, 150 pau por ano é pra ter acesso aos serviços online do Xbox. E fora isso, né, além de você ter descontos exclusivos pra membros, você também tem jogos gratuitos todo santo mês. Então, esse, vamos dizer assim, esse era o grande destaque da Live Gold até então. Antes do Game Pass, o Live Gold se destacava pelo fato deles terem games gratuitos. Então, você já vai ter que pagar pra ter um online, já paga pra ter o Live Gold e ganhar esses games mensalmente, correto? Sim. A questão é que até quando vai valer a pena você pagar por esse serviço, saca? Porque o perk, né, o benefício de você receber games, acaba não estando na sua mão, né, não depende de você os games que você vai receber. Depende da vontade da Microsoft. A Microsoft tem que selecionar os games que ela quer distribuir pra galera da Live Gold. E o que acontece? Quando você começa a ter mês, após mês, após mês de jogos merdas vindo pro consumidor, uma hora, né, o copo vai enchendo de gota em gota e a galera já começa a reclamar. Por quê? Se você descer nos comentários desse Twitter anunciando os games with gold desse mês, você vai ver um monte de memes da galera zoando, né, e falando que os games with gold desse mês estão uma bela de uma bosta. A gente vem ver... O que mais tem aqui é a galera mandando meme, né, e gif de lixeiro e jogando coisa no lixo. A gente tava esperando o quê? Conteúdo decente. A gente tava esperando grandes games do ano passado, grandes games do ano retrasado, nem que seja. Alguma coisa decente. Não, né, jogo de golfe, cara. Quem joga golfe, jogo de golfe. Fala real, na moral, mano. Mas tem outra questão, né, Lionel? Que é o seguinte. Você tava falando do preço da Live Gold, 150 por ano, tals. E assim, a Live Gold sempre foi um serviço de assinatura do online, né? Você paga a Live Gold pra poder jogar online. Nunca foi um serviço de assinatura de jogos. Tanto é que a assinatura de jogos é o Game Pass. Se você quer pagar uma assinatura de jogo, você vai assinar o Game Pass. A Live Gold, você paga pra jogar online e recebe jogos ali. Os de 360 você ganha, né, pra sempre. É sempre seu. Os de Xbox One, se acabar a sua assinatura, você não pode jogar mais. Sabia disso? Não. Então, você não ganha os de Xbox One. Eles são emprestados pra você. Se acabar a tua Gold, você não pode usar mais. Então, basicamente, o serviço, cara, é pra jogar online. É mais ou menos um brinde. Só que, como eu disse, o consumidor, se tem a opção de receber brindes bons, ele vai reclamar de qualquer jeito, cara. Não importa, tá ligado? Não importa se a Live Gold não foi feita para dar jogos. Se ela foi feita só pra jogar online, mesmo que eles estão dando de brinde, o consumidor tem todo o direito de reclamar, cara, e eu dou total razão pra eles aqui no Twitter que estão massacrando, dizendo que eles estão vários meses sem lançar jogo bom, tá ligado? Porque, olha só, a gente teve no mês de março, Lion, o jogo do Hora da Aventura, a gente teve o Star Wars Republic Commando do Xbox original e teve Metal Gear Rising. A gente pode dizer aqui, então, que Metal Gear foi bom e também o Plants vs Zombies foi razoável ali, que é um jogo antigo, mas é razoável, entendeu? Só que depois vem o mês super merda, que vem Tecnomancer, que era tipo um jogo que lançou aí com um valor de AAA, só que todo mundo cagou pra ele. Tem também Outcast, o Star Wars Battlefront 2 do Xbox original e Ghost Recon 2 do 360. Então, assim, é o terceiro mês agora que já vem jogo ruim em sequência. É óbvio que a galera vai explodir e vai reclamar, né, velho? Não tem jeito, velho. Então, cara, não adianta, né? Porque, tipo, eles se propõem a distribuir games com o Xbox Live Gold e a gente espera o quê? Games fodas. A gente até vê galera comentando, né, que queria um Assassin's Creed, queria um Splinter Cell, queria um game interessante, né, de alguma franquia famosa, mas não. Foi só game porcaria, game que ninguém se importa, game que ninguém quer. E isso leva, né, a um debate. Será que a Xbox Game Pass, agora que tá chegando com tudo, com essa proposta de ser um catálogo de games gigantesco, que você pode tá inserindo no seu Xbox, será que isso vai acabar meio que com alguns dos principais perks da Xbox Live Gold, cara? Sabe o que eu queria que acontecesse, Lion? Que é exatamente o que a Microsoft anunciou recentemente, que é o Xbox Game Pass Ultimate, que vem o Game Pass junto com a Live Gold. Por mim, cara, eles poderiam muito bem arrancar esses jogos grátis que eles dão, tipo, tirar, e deixar, tipo, assinatura das duas coisas juntos. Porque daí o cara vai pagar pra jogar online e vai ter o catálogo de jogos pra jogar. Assim ele vai ter um catálogo muito bom, porque o Game Pass é o melhor serviço da Xbox atualmente. Eu acho que um dos melhores serviços de jogos que eu já vi. Então, se eles colocam junto com a Live Gold, o cara vai ter os dois, eles nem precisam ficar reclamando e muito menos ficar dando jogo ruim, entendeu? Aí eles não precisam se preocupar com isso, o consumidor fica feliz porque vai ter um catálogo aí de mais de 200 jogos pra jogar no Game Pass, e todo mundo fica feliz, cara. Sim, porque, cara, acaba sendo redundante você ter a proposta do Game Pass, que é lançar games AAA exclusivos da Microsoft day one, saca? No dia de lançamento ele já tá no Game Pass, tipo, Forza. A gente jogou Forza no dia de lançamento só tendo o Game Pass, cara, saca? E aí o que acontece? Se tem isso, né, a Microsoft tá planejando ter um lançamento exclusivo a cada dois ou três meses, né, cara? Que eles têm em planejamento. E aí o que a gente pergunta, se você tem esses games fodas sendo lançados no Game Pass com uma frequência até que boa, qual que é a função da Xbox Live Gold pra todo santo mês lançar uns três, quatro joguinhos medíocres que ninguém quer, que ninguém liga, saca? Acaba sendo redundante. Então, realmente, ué, se você misturar essas duas coisas, se você criasse um único gasto mensal com a Xbox, que já incluísse o Game Pass e a Live Gold, tudo por um preço mais em conta, eu acho que seria bem mais interessante, velho, porque realmente, eu acho que com o lançamento do Game Pass, a Xbox Live Gold tá começando a perder a sua relevância, tá perdendo a sua proposta, porque mesmo que o Game Pass seja uma biblioteca de jogos que você só tem acesso se você pagar, enquanto no Live Gold alguns games, né, como você falou, de 360, ficam com você pra sempre, correto? Sim. Mesmo sendo pra sempre, são só dois jogos por mês que normalmente são medíocres, nunca tá na sua mão. Então acaba sendo uma coisa que você não pode controlar, diferente do Game Pass, que, por exemplo, ah, vai lançar tal jogo, vai lançar um novo Force esse mês. Eu vou lá... Tu assina só aquele mês e pronto. Assino esse mês, jogo meu Force, e depois, ah, não vou jogar Force. Mês que vem eu posso desativar a assinatura e acabou, velho. Saca? Você pode ter... É bem maleável o Game Pass. Por mim, esses games grátis poderiam ser extintos, sem nenhum problema, desde que essa assinatura do Xbox Game Pass vire padrão, né, que venham os dois juntos e pronto. Eu acho que seria ótimo pra todo mundo, tanto pra Microsoft quanto pro consumidor, velho. E eu acho que eles estão no caminho certo, cara. Não tem muito o que reclamar, sabe, da Microsoft em questão de serviço. O serviço da Gold sempre foi bom, os jogos, né, é a única coisa, assim, que eu reclamo bastante, porque isso aqui pra mim é ridículo. Mas também convenhamos que tem meses também que eles mandam muito bem, né. A gente já teve meses aí com Assassin's Creed, já teve meses aí com Forza, eles já deram Forza Horizon 2, por exemplo. Puta jogo. Então, a gente tem que reclamar sim, eu concordo que tem que reclamar mesmo que seja brinde, mas eles estão mudando aí pro Ultimate, né, já estão fazendo, então eu espero que vire um padrão daqui pra frente. Sim, ainda mais a Microsoft que, né, como dá pra perceber que nos últimos anos tem ouvido bastante o feedback da galera e até aqui no Brasil, né, a galera da Xbox Brasil também ouve bastante o nosso feedback. Enfim, galera, qual que é a opinião de vocês em relação a esses games with gold desse mês? Vocês acham que eles precisam tomar uma atitude pros próximos meses? O que vocês acham? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações e assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Enfim, aí galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!